Estamos prontos, Dr. Michaels. Isso é... Se chama GR-27, não? Ah, tanto faz, mas tomem cuidado. Nas mãos erradas, isso pode... Não se preocupe, somos os melhores do mundo. Já me sinto bem melhor. Código 381, pacote a caminho. Por aqui, Dr. Michaels. Que droga é essa? Inimigos, protejam o bagote. Tire ele daqui! Tire ele daqui! Tire ele daqui! Tire! Tire! Tire ele daqui! Tire ele daqui! Tire ele daqui! Bem-vindo ao porto! Me larga! A gente resolve! É, claro que sim! Iuri, eu estou atrás do Martin Li! Acho que ele pegou o Dr. Michael! Entendido! Mais unidades acabaram! Pelo menos ele demou o Michael aqui! Deve querer forçá-lo para o Dr. Michael! Faltamentos! Têm que parar aquele caminhão! Voltante! Vamos chegá! Opa, opa, tem uma arma biológica aí. Todas as autoridades. Nossa, por que todo mundo está lançando mísseis do nada? Spider-Man, afaste-se. Você está atrapalhando a operação. Foi mal, mas eu não aprovo a operação mísseis em Manhattan. Preciso militar desses caras antes de ir atrás do I. Nossa! Nossa! Esquite! Ele está voltando. Ele está vindo e destruirá todos os pecadores. Desculpa! Li, me entregue! Qual é a situação? Você capturou o Li? Tô tentando! Tô tentando! O Spider é super! Mais fácil! Aparece tudo! Eu fico com isso! O que está fazendo comigo? O que é isso? Vou ser sincero. Eu queria te trazer aqui. Minhas habilidades me dão certa... persuasão. Eu andei observando você. Eu estava te esperando na prefeitura. Você não apareceu. Onde está? Isso é real? Ou é a minha mente? É uma pena que tantos morreram sem nenhum herói pra salvá-los. Aquele policial salvou sua vida, não é? Ele estava aqui por sua causa. E o Norman queria usá-lo. Uma atitude inútil. E onde estava o Norman durante tudo isso? Fugindo como um rato. Ele sabia o que ia acontecer e fugiu. Norman é um câncer oculto nessa cidade. Ele deve ser removido sem deixar qualquer vestígio na sua condição. Norman se esconde em uma máscara de mentiras. Eu vou destruí-la e mostrar quem ele é. Coloque a máscara. Torna-se um de nós. Valeu, mas eu dispense-o. De um jeito, tio. Você vai te juntar a mim. Todas as almas perdidas. As vítimas inocentes que você não salvou. Martin, o sangue dele está nas suas mãos. Você pode ter que irós. A força que você já tem. Posso cuidar. Seus cadastros ficaram na Sarsis e você não fez nada. Não posso salvar todo mundo. O que há uma vida? É simples. Uma vida por uma cidade de algos. Você defende o Osborne. Sentado em sua torre de margem. Isso não é real. Moço! Tua verdadeira força! Entendendo em sua vez. O que você não faz? Não. Não, não. Não. Não! 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 O que é isso? Você está diante de mim, voando cá de Máscara e expor você! As sombras pertencem a mim e eu darei força a ela! A Máscara! Eu tenho que destruir a Máscara! Pare! Não pode abandonar a escuridão, Martin! Vou te destruir e transformar em minha general! Você não pode! Você pode voltar pra Luz! Não! 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 Você está bem? Eles pegaram? Sim! Eu devo me preocupar? Muito! Você é bem popular! Cadê o soro? Levá-lo! De descoia! O suposto super-herói! Você acha que salva os outros, mas só piora as coisas! A culpa é sua! Minha culpa? Ele estava sob sua proteção! Precisa mesmo de duas? Pare! Vamos avisar o Sr. Osborne agora! Eu vou com ela! Obrigado! Vou lembrar disso! Droga! Vou ligar pra MJ e avisar! Aqui é a Mary Jane Watson! Deixe uma mensagem e eu ligo de volta assim que puder! O que você está aprontando, MJ? Deixando nossos rios e oceanos mais limpos do que quando o homem surgiu na terra! Sr. Lee? Vai ser mais fácil pra todo mundo se manter a calma e me obedecer. Polícia! Aqui! Não! FATALITY FATALITY F3 BESA! FATALITY Escritório do prefeito. Quero falar com o prefeito Osborne. Quem fala? O homem que ele procura. O que você quer? Quero você no terminal Grand Central, em meia hora. Sozinho. Ou vai ter mais sangue em suas mãos. O que tem aí? Tem quatro fios. Dois. Tá bom. Parece que o azul tá ligado à bateria. O amarelo a uma ventoinha. O vermelho tem uma exclamação. Beleza. Você tem que tirar o... Tá. Tirei o primeiro fio. Agora o segundo. A contagem mudou pra 30 segundos. É um circuito de colapso. E depois? A ventoinha? Isso. Depois o último fio. Mas seja rápida. Certo. Agora o vermelho. Deu certo. Você conseguiu. Uau. Agora vamos tirar essa gente daqui. Seria bom uma ajudinha de Spidey. Tá pronto? Beleza, MJ. Pode ir. Entendido. Pessoal, me sigam! M.J., conseguiu sair? É, tá todo mundo bem. Bom trabalho. Tá sim, Peter. Oi? Quando você acabar, eu... Vamos conversar. É, vamos sim. Mas antes, acha um meio e acaba com ele. Beleza, gente. Curiosidade. Vocês sabiam que a Grand Samson tem o maior porão de Nova York? Doideira, né? Metade da bolsa do grupo caberia lá. Ah, eu concordo. Não é mais como antigamente. A velha guarda... Vou embarcar no trem. Cuidem do Spider-Man. O plano de fuga do Lee é usar o trem. Não posso deixar. A plataforma do trem tá aberta. O Lee deve tá lá. O Lee vai fugir. Finalmente. Desculpa o atraso. Eu sempre faço isso. Vamos lá. Por que tá fazendo isso? É uma dívida antiga. Melhor eu manter a distância agora. É a minha chance. Ela é o castigo que ele tá ficando cansado. Hora de prazinha. Acabar com isso. Você tá doente. Vem te ajudar, Marti. Vem te ajudar. Eu não quero te machucar. Nada me machucar. Não vai. Sem freios? Sem problemas. Eu super certo da última vez. Yuri, agora que é dois com a primeira, ainda tá em obras? Sei que a rua vai ficar fechada por mais um mês. Por quê? Próxima estação, cadeia. ivas, agora que vai ficar fechada por mais um vez. Beijo, talvez. Oi, eu, eu, você vai ficar feliz com a primeira coisa. Tchau, tchau. Obrigado.